A gente adora promoção. E a gente adora promoção com peças de qualidade, como é o caso da CTX em moda masculina. Segurando o preço de Bazar de Natal. Loucura, já foi uma loucura, foi um sucesso, graças a Deus, Bazar de Natal. Segurei os preços e agora a liquidação 50% na segunda peça. E a segunda peça pode ser qualquer peça da loja, sendo de igual ou menor valor. Vamos falar um pouquinho das camisetas, algodão Pima. Melhor malha do mundo, 59,90, a segunda não sai nem 30 reais. Vocês entenderam que o preço já é muito bom e agora 50% de desconto na segunda peça. Camiseta básica, 39,90, a segunda não sai nem 20 reais. Agora eu vou mostrar as estampadas, que eu acho que são estampas super descoladas. Olha, como eu estou usando qualquer estampada da loja, 49,90. A segunda não sai nem 25 reais. Vou mostrar jeans aqui, por exemplo. Jeans de 99 a 199, lembrando, a segunda 50% de desconto. E você pode compor o look com diversas peças da loja. Já vem para as lojas CTX, já aproveita nos endereços. Santana, Santandré, Moema, Tatuapé e Tucuruzi. Precisa reventar, né? Vem para cá.